Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do Youtube e mais um carro pelo Youtube. Esse daqui vem lá de Santo André, rapaziada, o cliente não conheceu a nossa loja, passou a conhecer através dos vídeos, né? Através das Hyundai Grand Santa Fé. Graças a Deus é outro carro que a gente também é referência, Santa Fé e Grand Santa Fé. Tem essa diferença aí. Você que vai chamar a gente no WhatsApp para fazer um orçamento, especifique antes o modelo e o ano certinho para a gente poder passar para vocês o orçamento. Tá? Então assim pessoal, esse carro aqui é a Hyundai Grand Santa Fé, de 7 lugares. Ela de fabricação 2013 e modelo 2014. Nave, rapaziada, é nave. A interna dela é marrom, né? Os bancos, terra-cota. E é isso aí, vou mostrar para vocês aí os projetos. Na verdade, esse cliente veio mais ou menos umas três semanas atrás aqui na loja. Foi na verdade no primeiro dia de serviço da gente, no dia 7 de janeiro, ele já estava aqui com ela. E na verdade, pessoal, a gente não filmou para vocês aí de princípio, porque tinha bastante projeto e estava muito corrido no dia, né? Foi no primeiro dia de trabalho do ano de 2022. Onde veio compras, aí bastante carro. E o cliente, ele encomendou para a gente o estribo. O estribo, ele demora um pouquinho para chegar, pessoal. Ele vem de outro estado, então agora o carro está 100% finalizado. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, começando aqui pela questão do estribo lateral. Estribo modelo plataforma. A gente sempre oferece para o cliente o tubular ou plataforma, né? O plataforma é esse daqui que é retinho, né? Ele vem também com a nomenclatura Santa Fé. Beleza, pessoal? Ficou bem legal o estribo aí nesse carro. Lembrando que o carro é preto e o estribo é preto também, né? Olha o show de bola. Top. Além disso, o engate também instalamos nesse carro. Engate bem reforçado. Engate aí para puxar pelo menos até 700 quilos. Nessa rio da Gran Santa Fé. Estribo lateral aqui também, pessoal. Muito legal. Estribo, ele fica bonito esteticamente também. Às vezes é um senhor de idade, uma senhora de idade vai subir no carro. Para eles não terem que fazer um grande esforço de já colocar a perna, eles podem se apoiar aqui na porta. Pezinho aqui, o estribo. E vai subindo aos poucos, ó. Quando não se tem muita força, né? Então é isso aí. Muito bom ter o estribo. Não é só estético. Né, pessoal? Show de bola. Então ficou muito bonito. Olhando daqui, ó. O carro já é bem grande. Agora com o estribo ficou maior. Pessoal, o interior dele é terra-cópico. Todas as lâmpadas internas de LED. Porém, primeiro eu vou mostrar para vocês a questão do assoalho. Percebe-se que as lâmpadas internas estão acesas. Eu assoalho também. Por quê? Porque a gente instalou uma fita de LED e conjugamos ela com o teto, pessoal. Então, eu vou estar entrando no carro. Ela está acesa. Teto continua aceso. Se eu der a partida aqui no carro, ela apaga. E o assoalho apaga também, pessoal. Está vendo? Agora eu vou abrir a porta. Acende o assoalho. Acende a luz de teto. Se eu fechar a porta, ó. Percebe-se que eu vou colocar o celular bem de longe. Se eu fechar a porta, pessoal. O teto apaga. Elas também apagam junto. Então ficou bem legal a gente também colocando as portas. Traseiras. Aqui tem dois carrinhos de bebê, pessoal. Mas, enfim, ó. Carro bem espaçoso. Fechou aqui a porta. Traseira e dianteira. Já apagou a assoalho. Maravilha. Então, aqui no teto desse carro, são duas lâmpadas frontais. E duas lâmpadas traseiras. Aqui dá quatro lâmpadas. Aí, de quebra-sol, também colocamos de LED. Então, dá um total de seis lâmpadas até o momento. Esse carro, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui. Ele tem porta-luvas aqui. Tem a lâmpada também. Provavelmente, ela deve ter algum botão aqui específico para ligar ela. É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui também a questão da lâmpada de ré. Também colocamos ela em LED. Olha isso, pessoal. Bem forte, né? Foi colocada a lâmpada aqui com 52 pingos de LED. No caso, cada uma tem 26 pingos, né? O par da 52. E a placa também colocamos bem branquinha. A estética do carro até mudou, né, pessoal? Foi muito elegante. Então, agora, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos estar engatando aqui a ponto morto. Porém, já vou aproveitar e mostrar para vocês. Essa câmera de ré, na verdade, esse carro aqui tem uma central multimídia Android, né, rapaziada? E esse carro, quando tem a central multimídia Android, ele utilizou a mesma câmera de ré que vem original. Porém, não estava com foco legal, pessoal. Então, a gente colocou uma câmera aqui muito top, digital. Agora, vamos engatar a ponto morto. Vou mostrar para vocês o seguinte. Vou ligar o carro. Engatou a ré. Beleza. Engatou a D. Olha. Nodo auxiliar. Essa é a câmera frontal, pessoal. A gente também trocou para o cliente. Estava bem ruim o foco daqui e tinha aqui. A gente já fez a substituição das duas câmeras. Tanto a de ré como o frontal, né? Agora, a gente vai engatar a ponto morto aqui. E vamos abrir aqui. Olha aí, pessoal. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui atrás também colocamos as LEDs. Ficou bem forte também. As LEDs lá, tudo de teto. Maravilha. Agora vou estar apertando aqui. Porta-malas ele já desce, ó. Completo. É isso aí. Maravilha. Pessoal, outra questão nesse carro aqui também, ó. O farol baixo dele é um xenon, né? Que é no projetor. Muito elegante. A lanterna desse carro não é lâmpada pingão. A lanterna é nesse detalhe aqui do farol. Essa é a lanterna desse carro. E o farol de milho, ele vem na lâmpada tonalidade amarela, né? A halógena. Não é xenon e não é LED. Era amarelo. Porém, instalamos a lâmpada LED aqui também no milho. Olha aí. Agora sim, né? Pelo menos agora está combinando. Lente à noite ele pode andar até mesmo só o milho ligado. Vou ligar pra vocês podem ver. Dá pra andar até assim, ó. Fica muito bonito também. Só outra questão. Lâmpada do farol alto era amarela, né? Era uma lâmpada halógena. Porém, também aproveitamos pra substituir o milho. E já agora o farol alto também. Então o farol alto também está de LED. Olha isso. Bem forte a lâmpada, por sinal. Lente já deu um ótimo feedback aí pra gente de como está iluminando a noite. Mostrou demais da iluminação. E até mesmo a estética, né pessoal? Porque nem tudo é só estética também, né? Tudo tem uma eficiência. É isso aí. Então, projeto finalizado. Mais um foguetinho. E você que quer uma central multimídia aí, nós temos também pra esse carro, tá pessoal? Olha como que fica a central aí, ó. Multimídia Android, hein? Show de bola. Lembrando, ela tem diversos aplicativos aqui, ó pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Facebook, Netflix, Google, Play Store. Diversos aplicativos. Olha que dá pro cliente baixar muita coisa a mais aqui, hein? Mas é bem legal. Olha que interface legal da multimídia, né? Então é isso aí. Mais um foguete finalizado. E um Daigran Santapé dessa vez. Deixa seu like aí. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Faça um comentário também pra gente saber se tá gostando, né? Deixa seu feedback aí. No que que a gente pode melhorar aí no canal também, pessoal. Dê suas dicas. É isso. Tamo junto. Desabençoe a todos. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.